E salve galera, aqui quem fala com vocês é Anísio do canal Steam Deck Brasil, trazendo para vocês um vídeo novo com o Need for Speed Unbound, que muita gente está querendo saber como vai ser o desempenho dele no Steam Deck, né? Eu estou rodando aqui a versão da EA, para quem tem Game Pass Ultimate, e o jogo está instalado através de Lutris, né? Colocando lá o launcher da EA, tudo mais, está mandando usar o freio nas curvas. E eu quero já também pedir o seu like aí, que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e compartilha esse vídeo com os seus amigos aí que estão na dúvida de comprar ou não o Steam Deck. E falando nisso, né gente, a gente está com uma situação aí bem chata há muito tempo já nos correios, hoje eu vi até uma declaração do dono lá, né? Da Deep For Me, o rapaz falando que achou uma nova modalidade aí que vai ajudar muita gente a fazer suas importações sem o risco de devolução. Ou ao menos diminuindo os riscos de devolução. O cara pareceu bem preocupado em resolver o problema, eu não conheço ele, não estou ganhando nada para falar disso aqui. Mas eu vi o vídeo, foi compartilhado lá no grupo do WhatsApp, que o link está aí na descrição para quem quer saber como participar. Lá a galera dá dicas, fala sobre importação, compartilha como está sendo o tracking, Há quantos dias pediu o Steam Deck e tudo mais, quanto tempo tem de espera. E a galera está se ajudando lá, compartilhando. Está bem interessante do jeito que está fluindo, muita gente sendo ajudada lá no grupo. Eu não faço importação, não moro no Brasil, então não posso ajudar muito, mas a comunidade se ajuda e o pouco que eu aprendo com vocês lá, eu vou repassando. E o jogo a gente pode ver aqui que ele não está lá com o melhor FPS possível, não está dessa maneira. Ele está na casa dos 30 aqui, está no modo médio, eu tive que colocar ele no médio. A resolução eu tive que baixar para ter as bordas pretas aqui, como vocês estão vendo, 800p, porque a 1080p ele estava perdendo muito FPS, eu não vou jogar um game que está perdendo FPS para caramba, já está chato assim. E eu não sei se a versão Steam vai rodar melhor, se tiver uma versão Steam separada, eu não chequei isso antes de gravar o vídeo, mas se tiver uma versão Steam, eu não creio que ela vai rodar muito melhor, porque não vai estar no Lutris. O Lutris não costuma fazer tanto dano na performance assim, eu uso jogos pelo Lutris e flui muito bem. Costuma fluir muito bem os games utilizando Lutris. E aqui a gente vê o game rodando na casa dos 30, que é o suficiente para você ter a sua gameplay aqui, né? Ainda mandando usar o Nitro. Então aqui eu estou vendo um game que dá para ser jogado. Vai ter lá seus altos e baixos. Está no SD card também aqui, ele não está instalado direto no SSD. Pode ser que isso mude um pouco essas quedas. Essas quedas elas devem melhorar um pouquinho se você estiver com ele no SSD. Mas não FPS no geral. Outro travamentinho, que esses travamentos sim, tem cara de algo que pode ser resolvido colocando no SSD. Aqui, gente, eu estou jogando mais para gravar para vocês e bater um papo, né? Mostrar aqui o desempenho do jogo de leve, bater um papinho. E muita gente também agora está com medo de trazer a importação direto pela Zip4Me, né? Os redirecionadores. E está fazendo pela China, pelo AliExpress. E assim, a galera acredita que é mais prático para entrar, que não corre risco. Eu não sei até onde isso é verdade. Eu acho que todo tipo de mercadoria que entra no país tem um risco. Eu não estou dizendo assim que, quando eu digo que não é verdade, é que não vai ter risco nenhum. Isso aí eu não acredito. Eu acho que o risco talvez seja menor. Muita gente fala que o AliExpress quase nunca taxa. E isso é dito por tanta gente que realmente me leva a acreditar nessas pessoas. Elas estão tendo uma boa experiência, tem taxação e muitas das suas importações. Vamos lá, as pessoas que estão acostumadas a fazer 3, 4 compras no mês, elas às vezes não têm nenhuma taxada e durante o ano elas têm um ou dois produtos taxados. Porém, eu ouço muita gente falar que o Switch nunca taxava. O Nintendo Switch. E depois de um tempo fazendo-se a importação por lá, hoje em dia eles já começaram a taxar em até mil reais o Nintendo Switch. Então pode ser algo que venha a acontecer com qualquer outro produto, gente. Não vamos falar que isso vai ser uma regra para o Steam Deck. A gente nem sabe quantas pessoas têm comprado o Steam Deck regularmente na Steam por semana, por mês e tal. Então isso é muito relativo. Mas se você precisava de um empurrãozinho para comprar e ver jogos lançamentos rodando no seu Steam Deck, aqui mais um lançamento funcionando bem no Steam Deck. Aqui eu poderia diminuir a escala de resolução para ter mais FPS. Poderia tirar, colocar no baixo e tal. Aqui eu estou na tela do computador, na tela do portátil, com certeza isso seria ainda mais agradável a qualidade da imagem. Então galera, eu acho que tem muita coisa para a gente ver evoluindo aí no Steam Deck. Principalmente nessas questões de assinatura, como esses launchers da EA, da GOG, da Epic. Isso daí pode ser que um dia a gente tenha aí uma melhora nesses launchers de outras empresas. A gente não sabe até o quanto que a Steam tem interesse. Nisso o interesse eu imagino que seja pouco. Porque ela quer vender os jogos para quem tem Steam Deck, né? Ela não quer que você compre o seu jogo na GOG e jogue no console dela. Ela até te dá essa liberdade. Mas eu não acredito que seja o desejo dos idealizadores do projeto, do Steam Deck, que eles criam a ferramenta que você compre o console e não compre jogos na Steam. Com certeza eles querem que você compre o seu jogo sim, na Steam. Porém, eles dão uma abertura muito grande para que a gente jogue tanto jogos de terceiro, jogo não original, emulação e o interesse grande deles que o console e o Steam Deck peguem. Parece isso. Eles têm muita vontade de que esse console realmente seja o console que as pessoas desejem comprar e que passem ali a figurar entre os maiores hits de venda, as coisas mais desejadas no Natal, nas festas aqui de Ano Novo e tudo mais dos Estados Unidos, que eles têm o Thanksgiving, que foi em novembro agora, na última quinta-feira de novembro, e o dia de ação de graças. E agora tem o Natal, dia 25 de dezembro chegando aí. E com certeza eles querem que o console continue sendo um dos itens mais vendidos como foi por muitas semanas e continua sendo. O Steam Deck tem liderado as vendas na Steam através de fontes como o SteamDB, né? É um site que ele traz ali os jogos mais vendidos da Steam e os itens mais vendidos da Steam. E o Steam Deck, sempre que estou checando lá, está em top 1 da lista deles. Confere lá também esse site SteamDB, lá tem muita coisa, inclusive o preço dos jogos em promoções e os países onde esses jogos estão mais baratos. E com a dica boa aí para você que pretende comprar o seu Steam Deck, fica ligado lá para você não perder esse tipo de informação também aqui no canal, né? Por isso vale a sua inscrição, você vai ter sempre aqui no canal esse tipo de notícia. Lá no grupo de WhatsApp, a gente está sempre trazendo novidades, jogos em promoção. Então, fica ligado lá para você não perder nada. Também esses games eu tenho trazido conforme vocês vão comentando nos vídeos, o que é pedido. E eu tenho sempre feito enquetes também, como hoje eu fiz uma perguntando se você pretende usar o seu Steam Deck mais na dock ou no portátil. E o modo portátil com certeza ganha, afinal o propósito é esse, né? PC quase todo mundo já tem. E um PC que rode os games ali mais ou menos com a qualidade HD 720p. A maioria vai ter porque 800p, a gente está falando aí de uma diferença só de 80 pixels. Então, muita gente que já tem hoje em dia um computador capaz de rodar jogos a 720p, talvez não veja a necessidade de ir para um Steam Deck porque ela prefere jogar no monitor ou porque ela prefere jogar na televisão e ela não vai ter esse impacto de precisar de um portátil. Mas o portátil tem a sua utilidade e eu particularmente gosto do portátil. Eu acho que o portátil vem para somar aquele momento que você não está querendo ou sua família está assistindo a televisão, você não quer tirar o conteúdo da televisão lá para as pessoas e você tem a oportunidade de ter sua própria tela ali para curtir os seus games naquele momento sem atrapalhar ninguém, sem tirar o futebol da pessoa que está assistindo lá um jogo da Copa que interessa para ele, mas não interessa para você. Só falta a gente ter aí a importação completamente melhorada. Quando isso tiver acontecido, aí sim vamos ter realmente o prazer e a certeza de que comprar um Steam Deck não vai lhe trazer nenhuma surpresa porque não é um problema, você compra sabendo que isso pode acontecer mas não ser surpreendido com a taxa muito alta. Então só falta a importação, está normal aí para todo mundo estar correndo para comprar o seu Steam Deck. E aqui a gente tem agora o jogo de dia, olha isso cara. Mesmo sendo um gráfico de cartão estilizado, está muito bem feito. Eu estou achando muito bonito o gráfico do game. Me deixa a sua opinião aí, o que você achou do gráfico desse jogo aqui. Vou dar uma paradinha aqui para a gente dar uma olhada no mar. Olha, está bem feito o lance, viu? Está bem feito. Olha isso. Muito bem feito. O gráfico, ele tem esses negócios saindo, né? Que lembra um pouco de gibi. É bem interessante essa escolha de arte que o Need for Speed fez. E eu espero que esse jogo venha para vingar na franquia, né? O Need for Speed, ele tem um tempo que ele está precisando de jogos bons. A gente teve o Need for Speed Heat, que foi um jogo que me agradou muito. O Need for Speed Heat, eu joguei ele no Playstation, no PC. E foi um jogo que me agradou. Ele me lembrou um pouco Need for Speed Underground. Então, assim, não vem dizer, ah, é o Need for Speed Underground 2 remaster. Não, não é isso. Remake? Não, está muito longe disso. Mas ele traz para mim uma coisa do desafio que a gente tinha no Need for Speed Underground. que me recorda a mim um pouco o tipo de personalização também que a gente pode fazer com os carros. Jesus, eu não enxerguei essa parede. A gente pode personalizar bastante o carro, a tunagem, o processo de tunagem. Era algo que já fazia muito tempo que a gente não via ser assim totalmente personalizável. Como a gente teve agora novamente no Need for Speed Heat. E eu espero que isso continue assim, né, na franquia. Olha o carro de polícia aqui. Me vendo fazer toda a barbeiragem aqui. Mas, aparentemente, como eu não encostei nele, ele não veio atrás de mim, né. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Até o momento a polícia não veio atrás. Olha que legal. Também o negócio de se guiar com essa bolinha ficou interessante, viu. Não tá muito poluído no mapa. Parece uma bolinha de sabão. Olha, eu me lembro dessa parte aqui no... No outro Need for Speed, se eu não me engano, no Rio. Tem essa ponte suspensa aqui no mesmo estilo, na mesma pegada. No Need for Speed Heat. Nossa. As colisões. Tá legal, cara. Lembra até o design gráfico dos carros de GTA, cara. Pra mim. Tá bem parecido. Agora, esses efeitos de anime e o jeito que eles fizeram a arte. Não tá aquela coisa que parecia gritante nos vídeos iniciais. Mostrando que teria um gráfico completamente anime. Eu também gostaria de ver o personagem, né. Vamos ver o personagem fora do carro. Seria interessante, né. Já que a gente faz aqui uma personalização nos... No nosso personagem jogado, né. Vamos ver como é que eles vão trazer pra gente essa imagem. Esse tempo que a gente perde personalizando. O nosso... Cheguei no ponto da missão. Cara, que estranho. Parece que a missão é do lado de fora. Parece que eu cheguei no ponto da missão. Ah, não. Aqui, ó. Uma curva, gente. Ó lá. Ponto de encontro. E no ponto de encontro aqui, eu me despeço de vocês. Até o próximo vídeo. Lembra aí de deixar o seu like. Compartilhar. E... Comentar também, né. Comentar com o que você quer ver. Se você já fez sua importação. Se o seu Steam Deck está a caminho. Quantos dias tem que você trouxe o seu Steam Deck. Aí são coisas que vão ajudar até outras pessoas. Valeu. Tamo junto. E até o próximo vídeo.